Música Educando com amor Há 25 anos E hoje mais uma vez nós temos a grande alegria Um momento de alegria De júbilo Para nós estarmos aqui Falando com a Adriana Bianco O Bianco também Sobre esses 25 anos Essa trajetória Da escola Primeiros Passos Por onde já passaram muitos papais e mamães Que estão aqui nessa festa de hoje E hoje os seus filhos É mesmo, Adri, meus parabéns mais uma vez Obrigada, Julie É assim, muito emocionante Eu digo que esse é o momento mais importante Da escola e para esses pais Aqui presentes Por isso que nós fazemos questão De toda essa solenidade Nós estamos crescendo a cada dia mais E a Primeiros Passos Nós já ganhamos vários prêmios de excelência Principalmente em berçário E pré-escola Nós estamos ganhando vários prêmios Nesse sentido, né? Então nós estamos recebendo E estamos transmitindo aos pais O nosso trabalho em excelência e qualidade Bianco, na verdade É uma história que se mistura ali E se mescla a história da nossa cidade também, não é? Sim Foi uma ideia que iniciou lá Como hotel para bebês E fomos nos aperfeiçoando Criou-se o berçário Depois criou a educação infantil E agora o fundamental Bom, e sempre envolvidas aí Em ações sociais também, não é, Adri? Isso Sempre que podemos Nós estamos lançando essas ações Para poder estar ajudando Podendo estar trabalhando com isso, né? Então os nossos pais também São pais que ajudam bastante Que se envolvem bastante Juntamente com a escola A escola é uma grande família Eu quero agradecer a todos Todos da família Londrina Que a cada dia Vem colocando o nosso trabalho Vem votando Fazendo nessas pesquisas Mostrando que a Primeiros Passos Está em primeiro lugar Eu agradeço a comunidade Londrina Aluna da escola Primeiros Passos O Cauã Bassetto Está indo para o ensino fundamental E o coração da Tatiana E como é que está Num momento como esse, tá? Está batendo muito forte Muito emocionada E muito feliz Que é mais uma conquista Do meu pequeno O que significa fazer parte Da família Primeiros Passos? Olha, eu, assim Eu tenho dois filhos lá, né? O Cauã é o mais velho Eu tenho um pequenininho De sete meses Que foi a mesma idade Que o Cauã Foi estudar lá É uma escola muito boa Eu gosto muito dos cuidados Das tias A Adriana que é super receptiva E sempre perto das mães Então, assim Eu adoro realmente a escola A extensão da casa de vocês? Com certeza Sem dúvida nenhuma Eu quero agradecer A escola Em especial A Adriana Que é uma pessoa, assim Sensacional Muito carinhosa Muito atenciosa Tanto com os pais Como com os meus filhos, né? Vejo com as outras crianças também E, assim Eu realmente não tenho O que reclamar Adoro a escola Adoro as pessoas A educação Meu filho saiu das fraldas lá Quem desfraudou foi lá Hoje ele está escrevendo Meu filho tem 5 anos Ele escreve Ele lê Então, assim Eu não tenho o que reclamar Muito pelo contrário Só tenho a agradecer mesmo É uma emoção, assim Excepcional Assim A gente ser mãe Já é muito bom E ter o filho formando O primeiro degrauzinho da vida Nossa, excelente Hoje é o dia do Felipe Hoje é o dia do Felipe Logo, logo vem o dia do Lucas Pois é, mais um Nós temos dois ali na escola A escolha da escola foi fundamental Porque a gente deixa o nosso filho com 6 meses E aquela questão da mãe voltar a trabalhar Deixar o filho foi bem difícil Então a gente foi muito bem acolhido pela Adriana E eu sinto que o Felipe e o Lucas são Como se fosse a extensão da minha casa ali Eles têm uma paixão pela tia Adriana Eu agradeço de coração a Adriana Toda a equipe Pelo aquele carinho imenso que eles têm Pelo meu filho Todos os filhos Eu vejo que é extremamente Importante a gente ter esse carinho Então, assim, parabéns pelos 25 anos E que fiquem mais 25 ainda 30, 40 A mamãe do Lourenço e do Henrico Está muitíssimo emocionada É ou não é? Mirella? Sim, claro Com certeza É muito gratificante Ver Lourenço agora se formando na educação infantil Indo para o ensino fundamental Para a primeira série já Ele que entrou lá bebezinho com 5 meses E a gente vê essa trajetória toda Acompanhando na escola primeiros passos É muito gratificante para a gente E a escola eu só tenho a agradecer imensamente Por tudo Pelo cuidado Pela educação Pelo ensino Por toda a dedicação que tem Prestado a ele Nesses anos todos A Lucimara também está feliz da vida Mamãe da Júlia Daqui a pouquinho A Júlia nesse palco E o coração da mamãe Forte, não é? Tenho certeza Vai faltar lencinho, hein, Lu? Vai faltar Vai faltar sim, né? Primeira vez, né? A gente fica meio assim mesmo Mas é legal Legal, né? Mas a Júlia está na escola Desde 7 meses Acompanhando tudo Agora formando, né? Então é legal E você, bem emocionada? Ai, fica, né? Fica sim Estou bastante emocionada E a família toda aí? Como é que é? Família toda Família toda O pai, o irmão Todo mundo O que significa a escola Primeiros passos na vida Dessa família Da família Fá Então Fica como se fosse Da família mesmo, né? Porque Eles que fizeram Praticamente tudo Na vida da Júlia Desde que nasceu 7 meses Já foi pra escola Então eles que deram As papinhas Que Aprendeu a andar na escola Né? Aprendeu tudo na escola Praticamente, né? Então pra mim É como se eles também fossem Uma segunda família Da Júlia Vale fazer um agradecimento Então pra essa segunda família Vale sim Vale sim Vale muito, né? Agradecer muito A escola Primeiros Passos A Adriana Todos os funcionários Sempre atendeu muito bem A Júlia adora E super indico Hoje comemoração em dose dupla Dose dupla A Letícia Último ano Esse ano Tá se formando hoje Uma satisfação imensa Letícia tá na escola Desde 8 meses Hoje ela tem 10 anos E a Isadora A primeira etapa Da vida acadêmica Primeira etapa Quatro aninhos Também entrou com 8 meses Você tem filhos Você coloca na escola E vem aquela apreensão E foi uma surpresa muito grande Assim E é uma confiança Que a gente tem na Adriana E ficou mais velha Tá mais nova E eu indico Porque eu confio nela plenamente É o meu maior tesouro Que tá lá Os dois maiores, né? Então confio plenamente O significado dessa noite É muito grande É uma história É um ciclo Que termina Outro que inicia É verdade A Isa Ela está na escola Primeiros Passos Desde os 7 meses Então como ela mesmo diz Ela entrou desse tamanhinho Agora ela tá desse tamanhão, né? Então a gente confia Na escola Primeiros Passos Desde quando ela era um bebê E eu fico tranquila Todos os dias Que ela entra Daquele portão pra dentro Só tem a pequenininha lá? Só a pequenininha Nossa filha única Com 5 aninhos E é o primeiro grande passo Da vidinha dela Acadêmica, né? Obrigada Escola Primeiros Passos Pelo cuidado Carinho e amor Nós te amamos Carinho e amor Carinho e amor Carinho e amor Transcrição e Legendas Pedro Negri